Sou a Barbie Girls Fica ligado, presta atenção Na minha posição Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Fica ligado, presta atenção 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 Sou a Barbie Girls Fica ligado, presta atenção Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Fica ligado, presta atenção Fica ligado, presta atenção Fica ligado, presta atenção